Ô meu mano, tu já viu um esculacho na batalha de rima? Aquele inesquecível mesmo. Hoje a gente vai tá falando aqui de esculacho nas batalhas de rima e com certeza tem vários por aí, alguns que nós separamos pra vocês, mas véi, queria te fazer uma pergunta. Você viu o quadro que a gente lançou aqui no canal, Elaborando Rimas? Você pode participar dele. Entra lá no nosso vídeo Elaborando Rimas, o primeiro tema foi quarentena. Tu digita lá qualquer tema e qualquer palavra e a gente vai usar a sua palavra ou o seu tema pra fazer um freestyle. Então, eu agradeço desde já por quem quiser ver e se você também quiser receber um salve, e deixa o seu nome aqui no comentário que a gente manda um salve pra vocês, só tenha paciência aí que tem muita gente pedindo salve, beleza? Mano, acho que eu não tenho muito mais o que falar, obrigado pela presença. Camarada nessa pegada, sabe que você aqui é moça e com ela eu não apoio da minha mãe. Seu trouxa é o meu mar, se eu divido com ela, amor, então fica suave, só que aqui você é o meu foda. Nessa batalha cê tá ligado, olha o que cê é mó tirado de otário. Mas não sabe por que que agora eu te provo que agora é essa cassetão? Você tem orgulho de falar do que eu sei que é de geração em geração? Mas sabe por que que eu faço a rima? Com certeza aí fuço você não viu. Ele dividiu o maço com a mãe dele, não com o pai, porque o pai foi comprar o maço e sumiu. Só que sabe camarada nessa pegada, sabe que esse é o conceito. Meu pai foi comprar o cigarro e sumiu, sua mãe com a inveja foi comprar o isqueiro, morô? Essa pegada, se sabe mano que você nunca vai pegar. Então, você sabe mano que aqui é sua boca jamaica lá. Mano, que aí? Vocês só até cria foda que vocês só ganham batalha e perderam a chia. Assim que desquisito, eu passo de favela. O Pelé, marido banquela. O Pelé, marido banquela. O Pelé, marido banquela. Quer saber? E não tá comendo? O Pelé perdeu o dente. Que o Johnny tá escondendo? O Pelé, marido banquela. Que isso tá lindo. Que isso. Vamos seguir. Falou? Falou? Vai na moral. Fica um goaldi. Direto de resposta. Não é minha fama não, que você vai desmerecer Se hoje eu sou famoso, ontem eu fiz por merecer A diferença de quem é cristaleiro, ser reconhecido na minha cidade Eu no Brasil inteiro Eu sou invejoso e meu nome não é Johnny Hoje nós é orote, você vai passar vergonha e você vai sentar no orote Deixa que eu te mato no trap mano encaixando no beat assim Esse eu salva do que me bebe o suco de uva falando que é lindo Sabe o que macho na rima, sabe que agora é o truque Deixa que eu mato esse cara no trap, vou fazer igual o Jayaluk Vai fazer igual o Jayaluk, mano você é uma pirata Melhor fazer igual o Jayaluk que igual o Iori sem não arrumar nada Acho melhor ser contado, rima que é boa aqui no freestyle Ele falou que eu tô bebendo linho, trutão eu só bebo no cantinho do vale Eu vou te matar e eu vou beber o seu sangue Vai segurar ele do Jayaluk, sabe que então pode pá Não beba o seu sangue porque eu não sou vampiro Mas no pouquinho vocês vão pirar Ele tem que acelerar, tá ligado mano que eu vou rimando Pra mim você não sai ninguém Ele fala que o meu sangue vai beber Se você beber o meu sangue talvez você comece a rimar bem Bro, você virou freguês Essa merda explanou o que você fez Você que chorou, mano, o pior é que foi umas três vezes Nath Cruz Gavi, que é que eu falo mais alguns nomes Nesse beat agora encaixo Resenha do Mazani, a piscina tava gelada Ele tomou banho com três machos Eu sou verdadeiro Tu, o Lico e o Luques foi lá pro chuveiro Fizou improvisando O Bigão mostrou a bunda E o Hokage ficou admirando Tem, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Você viu a bunda do Bigão Olhou pra bunda dele e parece um brigadeirão E é por isso que você vai pro necrotério O grito é vamo comer o Big Mike Ele levou muito a sério Ele veio até falar os bagulhos aqui na piscina Por isso agora o Abro eu mantenho a disciplina E você, cê quer que eu falo, eu te bato Cê seca o rosto com a toalha que o Big Mike passou um saco Você que pegou o Big Mike agora eu te arregaço Pegou o tio Fio e esse maluco ficou em pedaços A levada não é tio Fio mas agora eu te enfio a porrada Você que pegou o Bigão e mano eu não aguento o baque Ele te passou a rola e cê falou maluco mandraque Quer falar de maluco? Ache uma rima aí Mano, sinceramente admito que ela manda bem Mas é Magneto, cê tem quatro filhos Os quatro, isso não é desculpa pra ninguém O que vem? Tirei sua rei, pode me escutar Que agora eu mato esse menor aqui na caneta Cê só fala isso porque mano, cê não tem uma buxeta Se liga mano que minha rima aqui decora Você não ia falar isso se fosse você que tivesse que botar pra fora Isso é da hora, é batalha de sangue Vou falar que eu gosto muito do clima Eu nem ligo se vai ficar nisso Porque sabe que isso não passa de rima Mas tá suave família, leva metáfora Não sentido literal Mau Paulo não pode ter guseta Mas nessa batalha tá tomando um pau Então se liga mano que eu não brotei aqui à toa Descendente de índio com os pau Construa uma canoa Você não entende isso Por ser garoto novo em deserto Deserto? Ainda é Zé porra Ainda é Zé porra Preto olha só a vergonha da nossa nação Sabe o que você fez perante todo esse povão? Primeiro a ramelada pegou na bengala de um negão As ideias que foi dadas por esse amiguinho Sinceramente eu sei o que você fez perante todo esse amiguinho Cê sabe que eu te massa e depois queimo do fininho Com a ver se a bengala sobe ele veio de azulzinho É que eu só vi vim dos gigantes Então tô dentro dos conforme Tá dentro dos conforme Ele é ótimo, espalha É o tamanho de transforme Então você tá ligado no elezo É o babobinho que tá com o farolzinho aceso E você tá reparando Que porra é essa, mano? Você tá ligando Se na maldade olha os copos desse mano Cê só gosta das armas do canhão Só tô te apontando Não, na verdade, mano, não é canhão Sabe que agora esse mano é vacilão Ele é o bem 10, por isso paga de cuzão Tá na transformação, esse é o bala de canhão Que bem 10, você parece um gelado Então faça o favor Ele gosta do de um bem 10 na versão safado Porque costumava receber visita do encanador Ah, Davi, sabe que agora eu já vou desenvolver Mano, você é o Kevin? Ele é escroto É cara de um e um focinho é de outro Cara de um e focinho do outro A aparência do gelado igual XLR8 Que porra que isso é esse? Na verdade, só da minha frente se apresenta um assassino Se você não me ataca, fala de gol de saquera Eu faço gol de faca Aê! Vamos ver, você não anima Só tem o seu respeito enquanto eu faço o clima Se rima a capela, esse é seu fim Vai pra capela e reza Procê tentar ganhar de mim A gente vai ter uma mão Foi eu que tava de faca E o cara vai passar Fou, 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 fou Ó, ó Foi amado Quem tem me abençoado Me dá força métrica e ideia Pra eu desistir E o papai se amando Tá entendendo no improvisado Eu vou rezando pro meu Deus Enquanto você fica de lado Demorou Você é um cabaço Você rezou pro pai Ele olhou e falou Nossa, que palhaço E hoje é dia de causa Vira super saia de mar Acabar, porra na causa E não, não conseguiu completar a rima Começou dizendo ó Eu não sou Cê é a de ser meu fã Só que cê é mais alto do que o Mr. Sakan E só no qual que é Aqui eu sou cruel Eu não sou louco Mas hoje eu vou matar você por certo Eu sou o confu Eu sou a da vida Eu sou o confu principal Eu vou ter em pessoas competidas Eu sou o confu principal Eu sou o confu principal E não repara Eu vou na sessão Pra acabar com o MC vacilão Falou de dragão Você está um botão de novo E que me vim sentando Nas bolas do dragão Acabo contigo da reação No trato do MC vacilão Pega as bolas Só pra ver o chinão Realiza o dragão Eu sou o ex-feira do dragão Eu vou te dizer Nem se você juntar 50 delas Eu vou prêmio pra você Pega as bolas E logo aqui eu vejo Sai fora que pra você não vai ter um desejo Esse ex-feira é a casa do caralho Agora eu tomo o mic Por isso agora é grauque Vai dar rolê de um bike Ó mano Eu sou o sujeito homem Espera Enfia no seu c... Eu sou o microfone Já que é pra te gastar Você olhou pra serra Pro tel E com o mar Se liga aqui no meu papo Você está junto a rima Se liga no meu papo A moral agora eu me destaco Agora eu vou matar O César do planeta dos macacos Aí meu papo é xixi 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 Aí menquinho Agora você perde Olá XI Ele tá aqui Mas o seu nariz Tá lá na web Não dá os tivítegos Moleque Porque eu vou fazendo assim Assim dizendo somente no cl dunk Agora eu nem vou te improvisar Olhei pras saios e pro bar O seu nariz Tava aí nos dois lugares Meu papo é o seu greco Te gosto Tô leve Num relo Te afilo moleque Isso me as antevola E sabe aqui Hoje eu gritar O seu MC Orochi Você tem 20 anos E não perdeu a pirrose Meu papo Cê nunca vai me gastar O MC Orochi Presente só pra esculachar Neguinho, não se engana E seu olho, um tá na rosinha, o outro tá em Araruama Presta atenção, que vai dar pra você Eu represento a razada de R.A.P Na moral, neguinho, sou eu sem engano Vou matar o ouro José Jamaicano Presta atenção, neguinho, vem que vem Você tá ligado que na rima não tem pra ninguém Você quer gastar, mas na rima eu não fico puto Sua orelha que parece até shuriken do Naruto Quer tomar meu trono, lembra da última batalha Eu prossigo, cê tem 10, ganha mais 20 Empata comigo O jogo virou, cê tá ligado meu mano Que eu vou fazer nessa rima aqui com amor Lembra da nossa última batalha Entrou no tema, mano, cê é orgulhoso Você até ia ganhar a batalha da aldeia Só que cê ficou nervoso Agora vai tomar O cut tá evoluindo, agora que ele faz freestyle Hoje ele tá repetindo as próprias rimas Antigamente era as do Jafari Cê tá brincando, não é duro? Sinceramente, hoje não dá pra você Salvador que vai te mostrando Mano, corpo que agora você vai perder Torna-se um príncipe antes Sem ironia Daqui a pouco chega o punch Antes sofria, hoje sofria Cala sua boca, tisão Sinceramente, eu já vou na sessão É lombado, o salvador já vai fazendo a rima Aqui nessa disposição Ele falou que eu ganho roubado Sinceramente, eu tô entre os meus Ganho roubado, quem vota a plateia A voz do povo é a voz de Deus Mas agora a gente vai mandar Nossa lista de salves aqui Que também merece replay Porque é o seguinte, mano A gente tá aqui pra ser pessoas boas Entendeu? Um coração bom E que faça bem no momento oportuno Por isso que o primeiro salve aqui Que eu vou mandar, ó É pro Bruno Satisfação, meu mano Tamo junto aqui, ó No swing do pagodão Tipo bole, bole, bole Vamos que vamos aqui Depois do Bruno O salve vai ser direto da Nicole Tá louco, velho Rima é a nossa fonte E nunca acaba a nossa sede Por isso que o terceiro salve aqui Vai ser direto da Lucy Neide Então muito obrigado aí Quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborado Satisfação Até a próxima